Nos postos da capital encontramos o litro dos combustíveis já mais caro que nas últimas semanas. O etanol vendido por até 3 reais e 59 centavos. A gasolina está prestes a bater a casa dos 5 reais. Seu Raul já percebeu o aumento. Como não dá para deixar o carro na garagem, o jeito é pagar o preço. Carrego o menino para a escola, então é difícil. Adalto também não consegue entender o porquê de mais um aumento. O entregador diz que pesquisa o preço em diferentes postos à procura do menor valor. Tem um que está mais alto, tem um que está mais baixo. Eu gosto de andar, pesquisar, olhar onde está mais barato e coloco. Na terça-feira, postos da cidade de Anápolis registraram filas e em alguns faltou combustível. Segundo o PROCON de Anápolis, o fechamento das rodovias provocou desabastecimento em alguns postos da cidade, o que gerou filas. Eles agora estão verificando se não vai haver aumento injustificado de preço. Nós seguiremos fazendo a fiscalização e, diante da liberação que aconteceu agora das rodovias, nós vamos verificar se os combustíveis que estão chegando, se vão continuar chegando com o preço da forma como era. Se houve algum reajuste que a gente vai detectar através das notas de compra dos combustíveis, o PROCON vai estar notificando também as distribuidoras e as refinarias para justificar de onde esse reajuste parte. Pela Petrobras, o preço, pelo contrário, ele vem sendo reduzido. A gente vivenciou aí nos últimos três meses sucessivas reduções que foram anunciadas pelo governo federal. O Sindiposto destaca que o aumento da gasolina seria um reflexo do reajuste do etanol, além de outros fatores de mercado. Esses reajustes, tanto para cima quanto para baixo, são inerentes ao mercado de combustíveis, que tem uma volatilidade muito grande nos seus preços, em função de vários fatores, como o preço da Petrobras é um dos fatores, a volatilidade dos produtos que são adicionados, tanto a gasolina, no caso o etanol, e no caso do diesel, o biodiesel. E esses produtos têm variações constantes.